Vamos curtir em edição especial do Marco Cinturão Verde Com vocês, direto da Bahia, o Swing, Marreta, Marreta e o Planeta Vamos embora Marreta e Planeta Cadê a galera do lado de cá, joga a mão pra cima aí todo mundo Faça energia positiva, faça o look que quiser ir, vai Como é que você ainda tem coragem de falar com o meu Fez o que fez e quem me fez pra voltar Você não merece, solta a voz e diz Você não merece, solta a voz e diz Jogando essa estrada no poço sem pôr Destruiu Destruiu os sonhos que um dia eu sei Bate palmas Quer saber Você merece o tipo Você não merece, solta a voz e diz Você não merece, solta a voz e diz Agora você sai de camarade Eu já tenho o jeito Eu já tenho o jeito Vamos tirar Um tipo na barata, solta o piante E você de bombeira, você肉era de a bandeira A torcida de Palmeiras foi forte e te olhe o pai pra cima pra te levar não vai 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 A vez que não tem coração não tem juízo Fez o que fez e vem de perda pra voltar Você não merece o que acontece Eu gosto dessa história do poço sem fundo Eu gosto dessa história do poço Destruiu, destruiu Destruiu os sonhos que eu sonhei E essa vez Fala mais pra você Você merece o título Joga pro Brasil e vem Agora se sair de reclamarante Eu já me enxergo pra tomar Contigo em machado Nem consegui bodeira sem ninguém na geladeira Agora se sair de reclamar cheio Toma a cozinhar Contigo na bodeira E vou seguir bodeira sem ninguém na geladeira Vá aprender Já não sou ninguém Vem, 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 vem Vem, planeta Desliga, rapaz Deixa a mãozinha pra cima quem tá solteiro Quem tá feliz Quem sabe conta comigo Sabe aquele gelo que você Reconconcida Reconconado, beinado, barato, wiscar, drag Reconconado, beinado, barato, wiscar, drag Reconconado, beinado, barato, wiscar, drag Eu tô roubando no teu jeito Quando tens que rebe o outro Eu tô roubando Eu até vou dançar na tua vida Entenda que por isso é lá O desprezo de você é meu Mas o nosso é meu Se foi como um folha velha Voou com a vergonze de mim A dor e do meu sofrimento Aos poucos me chegam ao fim Já não tenho certeza se deixei de te amar Só pensei de dar amor E você me dá jeito Vai, é, 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 é. Não me dá canha na cara e resolve mudar Segue em mim ser desconcentioso E sabe aquele gelo que você É só me fez Joga pra pra cima e come o pé no pulmão Eu tô roubando Ele na valora Vai, 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 vai Eu tô automando do teu gelo Tô... 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 O sino das corpinhas e da tua e a pra tu, 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 tu Eu tô contando, eu toco esquerdo Tu, tu, tu Daí minha voz, da tua e a tua e a tua e a tua Música do Marreta e o Planeta Cadê o gritinho da galera que tá feliz? Cadê o gritinho das mulheres solteiras? Eu bem que te avisei, a gente não brinca Cadê o gritinho das mulheres solteiras? Cadê o gritinho das mulheres solteiras? Alguém pode chorar Machados, canta bem forte, vamos As mãos é sempre amor Com roupa nos meus braços Sempre estou com amor Eu e você vieram aqui O que você quer? Vem, dois, vène aqui Vem, dois, vm puedes r arrow Hum, prima Em vez rís overall E veste à vida em eu Lá de sua dificuldade é melhor para Lá de sua dificuldade é melhor para Se não alguém pode se machucar Não era pra deixar O coração é pra chegar Abraçando a galera Aê meu irmão Que bichura é essa machado O barretta e o quadrenta Tira o pé no chão e vai E aí, sete Eu brinco e te avisei A gente não vem cá Vem cá que sem pegar Alguém pode me chorar Mas você sempre é bom Sem medo se jogou Vou roubar nos meus braços Você foi com amor E eu achei só linda Sei que é que é que é que é Você é pra lá e eu Melhor assim Você é pra lá e eu Você é pra lá e eu Você é pra lá e eu Se machucar Não era pra deixar Com o coração é pra chegar Você é pra lá e eu Melhor assim Você é pra lá e eu Se machucar Não era pra deixar Com o coração se machucar Eu brinco e te avisei Pra gente não gritar Lembrar de se entregar Alguém pode avançar Com a abertura completa Mas você sempre é bom Se menos se jogou Vou roubar nos meus braços Você é pra lá e eu Você é pra lá e eu E eu E eu Eu achei que é que é que é Pra lá e eu Se machucar Você é pra lá e eu Você é pra lá e eu Melhor assim E fez-se Então liga pra mim Eu achei que é que é que é que é Você é pra lá e eu Se machucar Não era pra deixar É boladinha É boladinha É boladinha Mas você sempre é bom Se menos se jogou Me roubar nos meus braços Você é pra lá e eu Melhor assim E fez-se Então liga pra mim Você é pra lá e eu Não era pra deixar O coração se apaixonar Você me entrega mais O meu rio vai se machucar Meu cara deve estar O coração se apaixonar Eu tenho que te avisei Você me conta o amor Quem gostou, joga a mão pra cima e faz barulho Eu fiz o sucesso no presente, eu tô meio errado Se me deram, eu tenho amor Te dou o meu engobro Amor engobro Machado, polista, nada Marreiro, pra terra Quem sabe, cara, pô Eu sei da sua agenda Hoje eu sou partir do seu passado E o meu coração Contigo, mas o todo é errado Mas comigo ele foi coado Existe um que não te amava E te deixou partir Estava totalmente iludido Com a minha liberdade Achei que longe de você tinha felicidade Mas me deparei que pede E agora solidão Agora que tá no clima Será que alguém dá tempo Cadê Júlio, tá aí? Um acento cego Alba, fala aí Um acento cego Alba, fala aí Esse você me quer doente Eu te dou E cada um abraço Eu te dou Faço tudo pra você E eu te dou Oh, minha ranha Se você Ajude, minha ranha Se você me der uma bosta Faço tudo pra você E eu te dou 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 Tô errado, mas comigo, ei Se o que não te amava, nem te deixou, eu vou a partir Estou totalmente inundido com minha liberdade Achei que longe de você tinha felicidade Mas me deparei de frente com a realidade E agora de solidão Joga a mão pra cima aí, meus pão democráticos Canta com a sua boca e vem, vem Será que ainda tem um bravo? Uma segunda chance, bem forte Agora mais um dois Mais um dois, mais um dois Se você me der do medo Se você me der mal pra se desistir Faço tudo pra você, me der mal de novo Me der o teu amor Se você me der o teu amor Se me der o meu amor, só me abrigo até amor Pra te amar, pra te amar, pra te amar Pra te amar, pra te amar, pra te amar